Meus amores, eu vou fazer esse vídeo de sova pra vocês mais uma vez, porque tô recebendo muita mensagem de dúvida sobre o ponto da massa. Olha aqui, essa massa aqui já está prontinha. Olha o quanto que ela fica flexível, fica macia e às vezes ela gruda um pouquinho na mesa, ó, mas ela solta. Olha aí o jeito que ela fica. E o jeito que eu sovo é o seguinte, eu empurro e puxo a massa pra ela fazer uma bolha de ar aqui, ó. Eu empurro e puxo e fecho. Empurro e volto, porque aí ela vai enchendo de ar e ela fica uma massa bem airada, ela cresce muito, ó, puxa e traz. Não pode ficar mais dura que isso. Se vocês estiverem achando que ela ainda tá um pouquinho mole, farinha de trigo a gente vai pondo assim, ó, igual pitada de sal em receita. Aos pouquinhos pra não passar do ponto, tá? Só isso, mais nada.